A minha saudação a você que me acompanha no Santo Dia, hoje de 21 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica de São Luís Gonzaga. O seu nome de batismo era Castrione della Stivieri. Ele nasceu em 9 de março de 1568 em Roma, na Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império, chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante do exército imperial, que detinha o título de Marquês de Castilhone. Este era irmão do Duque de Mantua e herdeiro do feudo de Castilhone. O desejo natural de seu pai era que seu filho mais velho seguisse seus passos, tornando-se soldado e comandante no exército imperial. Por isso, tendo apenas 5 anos, o pequeno Castilhone já marchava seguindo o exército do pai, habituando-se à crueza da vida militar ao lado de soldados rudes. Por outro lado, sua mãe lhe deu uma educação primorosa e sólida à formação cristã. Além disso, frequentava os ambientes ricos e aristocráticos da nobreza italiana. Aquele menino, porém, surpreenderia a família Gonzaga de maneira muito diferente. Quando tinha apenas 10 anos, ele foi enviado à cidade de Florença para servir como págino do grão-duque de Doscana. A partir desse momento, Castilhone decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade. Serviu como págino do filho do rei Felipe II, na Espanha, durante alguns anos. Nesse tempo, ele procurou e conseguiu estudar filosofia na Universidade de Alcalá. Nas horas vagas, ele se dedicava à oração e às leituras espirituais. Estando com 14 anos e ainda na Espanha, Luiz recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo, São Carlos Borromeu. Tocado pelas palavras do santo e pela força da Eucaristia, Luiz sentiu o grande chamado de sua vida. Nesse momento, ele decidiu se tornar religioso, ingressando na ordem dos jesuítas. A surpresa, é claro que foi geral. Seu pai, mesmo de longe, sentiu que todos os planos que tinha para o filho foram por água abaixo. Quando seu pai soube que Luiz desejava se tornar padre, chamou de volta a Roma e tentou desaconselhá-lo de todas as maneiras. Vendo que o filho não mudava de ideia, começou a levá-lo em festas e banquetes, cheios de ofertas e todos os tipos de prazeres mundanos. Mas ao perceber que essas coisas não preenchiam o coração do seu filho, perguntou a ele se mesmo depois de tudo isso, ainda queria ser padre. Luiz Gonzaga respondeu, é nisso que penso noite e dia. Então, o pai o autorizou a entrar para a Companhia de Jesus. Castiglione de Lestivieri, ele entrou no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. Neste ato, assumiu o nome de Luiz Gonzaga. Renunciou ao seu título de nobreza e a herança a que tinha direito. Seu mestre, nesse tempo, foi São Roberto Belarmino. Luiz Gonzaga deixou de lado sua origem nobre, escolhendo sempre os serviços mais humildes. Nessa aventura da humildade, ele sabiamente constatou. Também os príncipes são pó como os pobres, talvez cinzas mais fédidas. São Luiz Gonzaga tinha uma pergunta que norteou totalmente a sua vida e lhe serviu de discernimento nas grandes e pequenas decisões da vida. Sempre diante de algo a fazer ou decidir, ele se perguntava, de que serve isso para a eternidade? Ou de uma forma diferente? Isso que estou prestes a fazer, tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? Se compreendia que tal coisa ou atividade não ajudaria a levá-lo para a vida eterna, ele não fazia. Esse seu modelo de discernimento já ajudou muita gente ao longo de séculos. Por essas decisões, perseverança, amor e fé, São Luiz Gonzaga se tornou modelo para os jovens. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Quem procura isso, vive uma vida cheia de sentido. Por isso, na cidade de Coimbra, onde ele também estudou, há uma estátua em sua homenagem, pois ele se tornou um modelo e exemplo de pureza de coração, de discernimento e de busca do verdadeiro sentido da vida para todos os jovens. Por motivos de estudo, São Luiz Gonzaga precisou ir para Roma. Era o ano de 1590. Ao chegar lá, deparou-se com as vítimas de uma doença contagiosa chamada tifo. Ao ver o sofrimento do povo, compadeceu-se de tal forma que passou a ajudar os doentes. Depois de um tempo cuidando dos doentes como podia, ele próprio contraiu a doença e veio a falecer. Era o dia 21 de junho de 1591. São Luiz Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade e da pureza de coração. Por isso, São Luiz Gonzaga é o padroeiro da juventude e dos estudantes. Seus restos mortais foram sepultados na igreja de Santo Inácio, fundador da Ordem Jesuíta em Roma. São Luiz Gonzaga, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti